Meu avô tem tosse constante que não melhora, será que a doença de Parkinson poderia ser a causa? Olha, essa é uma pergunta muito boa, excelente sua pergunta, vai ajudar muita gente que tem tosse persistente. Não é a doença de Parkinson que seja a causa direta do quadro de tosse, tá? Mas é uma relação interessante que você fez, ela pode ser indiretamente, ela pode levar a um quadro de tosse pelo seguinte motivo, porque como você tem uma dificuldade neurológica de expectorar, de expelir as secreções, então aquela secreção pode acabar sendo broncoaspirada, ou seja, o seu brônquio aspira aquela secreção e na broncoaspiração acaba tendo um processo irritativo, levando então ao reflexo da tosse, tá bom? Então, não diretamente a doença neurológica, ela é responsável pelo quadro de tosse crônica, mas indiretamente sim, devido à maior facilidade do Parkinson, dessa condição clínica levar à broncoaspiração e a broncoaspiração então levaria um quadro de tosse, um reflexo de tosse. Então é importante procurar seu médico, o neurologista, o pneumologista também, para que ele possa tratar esse paciente adequadamente com fisioterapia, indicando a fisioterapia e também fazendo medicações para melhorar a fluidez das secreções e evitar então a broncoaspiração, inclusive as orientações posturais que são as mais importantes, ou seja, há situações e há posturas, principalmente ao deitar, que precisam ser evitadas. Eu não vou explicar isso, porque eu vou pedir realmente que você busque seu médico, quem vai lhe dizer isso de forma mais contundente, de forma mais firme é o seu médico, mas existem situações e posições que precisam ser evitadas, tá bom? E certamente se houver alguma emergência, a posição que salva a vida do paciente, então você que é neto, você que é filho de um paciente idoso com Parkinson, a posição que salva a vida é colocá-lo de lado, lateral, porque essa posição vai evitar a broncoaspiração, tá bom? Isso eu posso dizer sem problema, porque isso é um caso de urgência, de emergência, e que salva vidas até você levar então para o atendimento médico, para ser avaliado por um médico, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente! Tchau! 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 Tchau!